Ciclo de diálogos. Estamos aqui mais uma vez com a convidada especialista Mariana Basso, promotora de justiça no Paraná, mestra em Direito das Mulheres pela Faculdade Aberta de Portugal e doutoranda pela USP em Direito Financeiro. Vamos falar sobre formas de violência, a importância da denúncia e o que é a síndrome de Stokov. Se você pensa que a violência contra a mulher é só violência física, o tapa, o empurrão, muitas vezes o soco, está enganada, está enganado. A violência contra a mulher se expressa de várias maneiras. Mariana, mais uma vez obrigada pela sua presença. Vamos direto ao ponto. Quais são as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha? Gabi, a Lei Maria da Penha, ela traz a forma de violência física, a forma de violência psicológica e tipos relacionados à integridade física e psicológica da mulher. Mas, além da Lei Maria da Penha, nós temos também outros tipos de violência contra a mulher, como a própria violência política, para dar um exemplo concreto e bastante atual. Então, a Lei Maria da Penha vai trazer os tipos de violência relacionados à integridade física e psicológica da mulher, mas nós também devemos pensar em outros tipos, até violência institucional. Nós temos outros tipos de violência que também não estão previstas ali explicitamente na Lei Maria da Penha. Como violência física? Como você define a violência física? A violência física vai estar diretamente relacionada ao bem jurídico e integridade física. Então, ela vai ser desde um crime que, na verdade, não é crime, é contravenção penal de vias de fato, que é aquela lesão que não gera marcas, até uma lesão corporal mesmo, que está prevista no artigo 129 do Código Penal, que daí gera marcas. Essa lesão pode ser uma lesão média, pode ser uma lesão grave, pode ser uma lesão gravíssima. E ela culmina, a violência física culmina com o feminicídio, com a lesão, então, que vai fazer com que a mulher realmente perca a própria vida. Violência psicológica? A violência psicológica não estava capturada, ela vinha prevista na Lei Maria da Penha, eram concedidas medidas protetivas de urgência pela violência psicológica, mas não havia um crime. E, então, uma tipificação, não se fechava ali quais eram os verbos do crime, quais eram as ações que realmente caracterizariam a violência psicológica. Ela vem como um exemplo mais recorrente, baseado em humilhações diárias, aquela mulher que convive com um companheiro que a humilha todo dia, que a desvaloriza, que faz ela sentir que é culpada pela agressão que ela sofre pelo agressor. Sim, essa inversão de culpa. Eu sempre presto muita atenção nos relatos das mulheres, Vanessa, que falam da violência psicológica, como essa inversão de culpa. E, muitas vezes, essa mulher se sente culpada mesmo, acha que está exagerando, que deu motivo, que não precisava de nada disso, que imagina, ela está louca de imaginar que ele iria fazer alguma coisa com ela, ou que ele estava sendo violento, abusivo ou agressivo. Não, ela acaba trazendo para ela essa culpa. E é muito importante a mulher prestar atenção nisso, porque ela perde totalmente a voz naquele relacionamento, perde, ela fica praticamente invisível, não fala, não ouve, não vê e acaba ficando cada vez mais nessa situação de violência. Gabi, outra coisa que eu gostaria de lembrar, é pelos relatos que nós recebemos no Ligue 180, nunca há uma violência física que não venha acompanhada da violência psicológica. Então, muitas vezes, a violência psicológica é até os primeiros sinais, não é, doutora, de que isso vai caminhar para uma violência física e até no feminicídio. É uma primeira etapa. Então, eu gostaria de também perguntar como é essa escala, escalada da violência. Às vezes, um companheiro foi lá e humilhou, fez um xingamento e ela, ah, vou superar, isso vai passar. Mas isso pode ser uma etapa que culmina em algo mais grave, não é? A gente tem que fazer só uma contextualização cultural do que a Gabriela falou sobre essa mulher que fica se culpando. Porque, culturalmente, o que se ensinava para mulheres e para homens? Que elas deveriam manter esse relacionamento a qualquer custo. Então, isso era culturalmente muito bem aceito. A mulher que mantinha a união. O homem, ele poderia errar, poderia abusar, poderia cometer deslizes. E ela teria que tolerar. Tolerar, ser resiliente. Então, culturalmente, isso está introjetado em toda a sociedade. Por isso que é tão comum encontrar mulheres que entendem que precisam suportar, às vezes, até a própria agressão física e continuar casada ou nesse relacionamento. Pensa muito em todos os fatores, nos filhos, no próprio sentimento que nutre pelo agressor. Mas acontece, então, daí ainda a sua pergunta, o que se chama de um perigosíssimo ciclo de violência, que se inicia com essa ideia de que ela está sempre enganada, de que essa humilhação ela mesma provocou, ou que todo homem é assim mesmo, que ele tem um comportamento que ele vai mudar, ele pede desculpas, verbal. Depois, ela acaba aceitando uma agressão física. Um toque, uma empurrada, alguma coisa que já demonstra que esse homem ultrapassou mais um limite. Um toque, Maria, prestem atenção. Prestem atenção nesses sinais dos relacionamentos abusivos que vão evoluindo para uma violência. Esse é o ciclo da violência. Quando ultrapassa o limite físico, a tendência daí é uma violência física maior também. Seria a lesão, seria a via de fato, que a gente conversou antes. E essa mulher, então, começa a apanhar, né? É uma mulher que apanha. Ela apanha, mas ela acredita que ele está nervoso, que ele só faz isso quando bebe, que ele está numa fase difícil, né? Está numa fase difícil, porque, sei lá, ele se frustrou profissionalmente. Então, ela vai esperar passar. Mas, normalmente, infelizmente, esse ciclo daí se encerra com o cúmulo da violência, esse é o ponto máximo da violência física, que é o homicídio, que seria, então, o feminicídio. Esse é o ciclo. No meio desse ciclo, nós temos aquelas situações do perdão, né? Que nós conversamos aqui, que é uma nova lua de mel. Então, ele abusa, aí ela acredita que ele vai mudar. Ele realmente muda por um período bem curto. E ela acredita novamente e recomeça todo esse ciclo. É uma situação, às vezes, que pode perdurar anos, gerar sequelas. E, se não houver uma consciência, não só da mulher, mas das pessoas ao redor dela. Eu gosto de sempre falar que quem se preocupa com a mulher e com o homem, com os dois, tem que tentar alertar esse casal de que eles já não estão mais fazendo o bem um para o outro. Porque o homem também, quando ele cometer o feminicídio, vai acabar com a vida dele, né? Então, pensando no casal, pensando nesses dois seres humanos, a sociedade tem que se envolver. Tem que interromper esse ciclo. É importante deixar essa orientação para quem não assiste. Então, em briga de marido e mulher... Mete, sim, a colher para evitar mortes violentas de mulheres. Exatamente. E salvar uma família. Porque muitos desses casos de feminicídio, nós sabemos, porque nós atuamos na violência contra a mulher já há algum tempo, muitas vezes esses homens matam as mulheres que são mães, vão presos e as crianças ficam sozinhas. Sem pai, sem mãe, totalmente desestruturadas, porque os filhos e as filhas da violência também sofrem, muitas vezes que se envolvem em uma personalidade ou com baixa autoestima ou, infelizmente, são meninos que poderão ser os próximos agressores. Mari, em relação à violência sexual. A violência sexual é muito interessante no que se refere a bem jurídico, porque somente em 2009 surge a proteção da dignidade sexual da mulher. Até 2009, no Código Penal, nós tínhamos a proteção aos costumes. O que significa isso? Significa que se protegia a mulher para ela ter valor para a sociedade masculina. Então, se ela fosse estuprada, por exemplo, e se casasse, ela voltaria a ter valor para os costumes. E aí haveria a absolvição desse agressor, desse estuprador. Porque não se estava protegendo o corpo da mulher, a autonomia da mulher, a dignidade sexual, então. Estava se protegendo o que serviria dessa mulher para um pai ou para um futuro marido. É importante falar dessa forma, porque é tão recente, tão recente, que somente agora se leva em consideração o processo. Se a mulher queria ou não queria manter a relação, não se vê mais se a vítima tinha um comportamento sexual anterior, não se avalia mais se ela é a tal mulher honesta, nos termos anteriores. O que se avalia é o indivíduo, é o ser humano. Se essa mulher, como ser humano, queria ou não queria ser tocada, ter a relação sexual. Muda completamente o panorama. Quando muda o bem jurídico do Código Penal, mas, infelizmente, nós ainda temos a violência sexual culturalmente introjetada como algo que a mulher pede para receber. Ela é culpada pelo estupro, ela está com uma roupa que não é adequada. Existem pesquisas atuais dizendo que a mulher que fica em casa, que estava rezando, que não estava se oferecendo, nunca vai ser estuprada. Nós que trabalhamos no Ministério Público há anos, sabemos que a mulher estuprada é aquela que vai para o espaço público, em regra, ou mesmo dentro de casa, por parentes. Mas não tem nada a ver com a roupa que ela usa, ou a forma que ela... O comportamento dela. Não tem a ver com a vítima TV, só com o estuprador mesmo por ele. E isso é uma grande luta na questão da violência doméstica familiar, porque a relação sexual forçada era antes considerada um irrelevante penal se fosse marido. Tinha vários julgados dizendo de uma explodente de licitudo, de um uso moderado da força para manter a relação sexual com a esposa, já que aquele era um direito do chefe da família, que teria então essa mulher submetida. Que o desejo feminino, a sexualidade feminina, não é algo que era protegido pelo direito até 2009. Violência sexual. Lembrem-se, qualquer ato sexual contra a vontade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ou por qualquer circunstância que a vítima não possa oferecer resistência. É muito importante saber esse conceito, porque muitas pessoas não entendem que a violência sexual no Brasil pode não haver violência e grave ameaça. Se a mulher está embriagada, ou qualquer situação de vulnerabilidade, sob efeito de droga, ou ela tem alguma deficiência, ou é menor de 14 anos, Há uma violência presumida, e não há necessidade de uma grave ameaça, ou de um emprego de uma violência, para ser caracterizado como estupro. Nós temos também a importunação sexual, que veio agora em 2018, para regular outras situações que antes não eram consideradas crimes, ou não tinha um crime específico para isso. Então, aquele ato sexual contra a vontade da vítima, dentro do transporte público, como vários casos que nós temos aí, tocar o corpo da mulher com uma conotação sexual, todos esses casos são crimes de violência sexual, e devem ser denunciados. E o 180 recebe também as denúncias de violência sexual, não é, Vanessa? Recebemos, recebemos as denúncias de violência sexual, estamos preparados para ouvir essa mulher e promover o acolhimento. O nosso 180, todas as mulheres que ligarem vão ser atendidas por outras mulheres também, que vão acolhê-lo, vão saber entender este relato da vítima, vão pontuar aquilo que é importante, inclusive mensurar o risco para mandar para as autoridades competentes. E eu quero lembrar que não só essa mulher pode denunciar, mas também terceiros, incluindo pela forma anônima. Então, eu posso requerer o anonimato. Então, eu estou sabendo que houve um ato de importunação sexual, ou que teve até um caso de estupro, eu tenho o dever de denunciar. Você liga a 180 e faz essa denúncia, incluindo com o anonimato. Perfeito. Mariana, violência moral. A violência moral, ela também vai se relacionar à violência psicológica, no momento em que essa mulher é ofendida, ela tem a sua dignidade como um todo, não a dignidade relacionada só à dignidade sexual, mas a sua dignidade como imagem pública ou dentro da sua própria casa. Então, é a difamação, é a injúria, é colocar essa mulher sempre em uma posição muito inferiorizada. Isso também é uma forma de tortura, isso também é uma forma de violência psicológica. E, infelizmente, hoje ainda, esse tipo de crime somente se processa com advogados. Sim, isso é ruim. Isso é ruim, mas nós vamos deixar para uma próxima rodada desse ciclo de diálogos, onde nós vamos falar sobre os aspectos processuais da violência contra a mulher. Mariana, violência patrimonial. A violência patrimonial, hoje, é uma das mais comuns, porque como se divulga muito que não se pode bater em mulher, os homens começaram a acreditar que, então, eles devem queimar as roupas, as suas companheiras, destruir celular. Tem muito esse jogo de dizer que as coisas são dele porque ela não estava trabalhando, e ele que estava trabalhando, então ele vai lá e deixa ela sem nada, sem levar em consideração que um casal, durante a união, metade é de um, metade é de outro. Nós temos o dano, que é um crime em que ele vai lá, destrói o carro dela, ou aquilo mesmo que eu falei de colocar fogo nas suas vestes, nos vestidos que ela gosta. A gente tem muita coisa relacionada também a uma aparente discussão sobre partilha, que você vai estar dando a entender que é um problema de família numa separação, mas que, na verdade, ele está realmente subtraindo, usando, às vezes, de uma influência para roubar dessa mulher. Tem mulheres que saem de uma separação, uma situação financeira lastimável, e isso é uma evidente violência. Dívidas no nome da mulher também. Exatamente. Gabi, porque fui advogada por 12 anos, e era muito comum essa mulher ter dívidas em nome dela, financiamentos em nome dela, e ter a dificuldade de reconstruir até a sua trajetória, pós esse relacionamento tão abusivo. A violência institucional, que você mencionou no começo, eu queria que você falasse para nós o que é a violência institucional contra as mulheres. A violência institucional, ela tem o contexto histórico, Gabi, de que o espaço público e o espaço de poder não eram o espaço feminino. A mulher que estava fora do espaço doméstico, ela estava, entre aspas, no lugar errado. E isso mudou há menos de 50 anos. Então, fica culturalmente ainda um estranhamento da mulher numa instituição, e principalmente se essa mulher tiver voz, tiver poder de decisão, tiver influência. Aí acontecem formas de tolher palavra da mulher, infelizmente muitos assédios, né? A gente tem a figura do 216A, que é o assédio sexual que se relaciona com o 216A do Código Penal, que se relaciona a um chefe. Então, temos ainda muito a figura do chefe, porque a mulher adentrar o mercado de trabalho, que é uma realidade, a partir da década de 80, assim, absolutamente inseminada, ela entra como subordinada. Então, a figura do chefe é ainda a figura mais aceita culturalmente, e só é aceita se ela mantiver esse posicionamento de ser assediada sem reclamar, ser humilhada sem reclamar. Então, a gente também tem isso como uma violência institucional, sem dúvida. E também os obstáculos que são criados para que essa mulher, que é vítima de violência, que precisa bater nas portas da delegacia, do Ministério Público, nas audiências, sofre qualquer tipo de discriminação, preconceito, por ser mulher e vítima de violência. Essa violência institucional de gênero gera, cria um obstáculo quase que intransponível para a mulher que quer pedir ajuda e não consegue. Então, isso acaba, infelizmente, contribuindo para que essa mulher seja a próxima vítima de um feminicídio. Eu quero lembrar que o 180 recepciona todas essas formas de violência, nós recepcionamos, catalogamos e enviamos para as autoridades competentes, inclusive a violência institucional. Nós indicamos ali qual é o âmbito institucional em que essa violência ocorreu, às vezes, em uma instituição de ensino, pode ser dentro de uma delegacia, enfim, um hospital, como a questão da violência contra a gestante, obstétrica. Então, nós estamos preparados para receber essas decisões. Então, é importante, porque está muito na moda esse conceito, está muito falado, dessa violência institucional de gênero, violência institucional contra as mulheres, qualquer obstáculo criado para a mulher acessar qualquer equipamento, público, privado, hospital, escola, sistema de justiça, por ser mulher. E isso deve ser denunciado, porque geralmente é cometido por pessoas que ocupam cargos públicos e que têm o dever de agir e tratar todas as mulheres e homens de forma igual, sem qualquer tipo de preconceito. Todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação pelo fato de ser mulher. Eu queria lembrar que essa violência ininstitucional, que você trouxe a outra faceta antes, da tua colocação, ela tem muita relação com o direito do trabalho. Então, que o Ministério Público do Trabalho, que a Justiça do Trabalho faz a proteção das mulheres, hoje, muito feministas. Sim, porque está impedindo a mulher de ocupar os espaços públicos. Se ela está em uma instituição pública e ela quer galgar outros lugares, outros poços dentro daquela instituição e muitas vezes ela é impedida pela questão cultural, histórica, por ser mulher, como se ela não pudesse ocupar aqueles espaços, isso também é uma violência institucional. Essa desigualdade entre homens e mulheres, nos cargos de liderança, nos cargos de poder, de direção, são consequências da violência institucional contra as mulheres. Mari, para nós terminarmos, a violência política contra as mulheres. Que tem muita relação com essa outra faceta da dificuldade de se subir nas carreiras ou de se chegar a locais de poder, a espaços de decisão, de transformação social. A violência política, da maneira que hoje foi calculada, ela mais se refere a essa humilhação direta. Quando uma mulher está no parlamento, ela pede a palavra e ela é ridicularizada por elementos relacionados ao fato de ela ser mulher. Então, hoje, no Código Eleitoral, houve essa alteração, há um bom crime que foi incluído no Código Eleitoral, que mais se refere àquele ato direto de se xingar a mulher, de se tirar o microfone, de se ridicularizar por elementos relacionados ao fato de ela ser mulher, mas também nós temos a violência política no sentido de se impedir que mulheres tenham acesso ao espaço político. Por isso, existem as cotas cada vez mais presentes, mas várias transformações teriam que ser realizadas, o que acontece em outros países, cotas mais efetivas, políticas públicas no âmbito do direito eleitoral que impediriam essa violência política também, que acaba tirando das mulheres a possibilidade de elas fazerem parte do grupo que realmente vai ser das pessoas que serão eleitas dentro de um partido. No partido, pode até ter aquela fração obrigatória que faz com que garanta até a verba para o partido, mas são mulheres que são laranjas. A gente, quando trabalha no Código Eleitoral, vê que essa cota é compreendida não para mulheres serem eleitas, mas simplesmente para dizer que tinham mulheres ali no grupo. Isso também é uma violência política contra a mulher. Mari, nós recebemos no 180, muitas denúncias. A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres fez uma grande campanha de conscientização da violência política. Recebemos essas denúncias, muitas delas eram usadas a violência física ou a violência psicológica como um meio também para se ter a violência política, para impedir essa mulher de ocupação dos espaços políticos, dos espaços de poder, com formas de intimidação. A gente cataloga no Liga 180, tanto os obstáculos para o exercício do direito de votar e ser votado, quanto a de participação em uma democracia. Então, estão todos lá e também queria falar que todas essas denúncias que nós recebemos de todas essas peças, para gabitar no painel de dados da Ouvidoria Nacional, para que todos possam consultar esses perfis das agressores, das vítimas e das denúncias. e todos esses casos de violência que chegam até o 180, cometidos com abuso de autoridade ou a violência institucional contra as mulheres, a violência política, são encaminhadas para a Ouvidoria das Mulheres na Ouvidoria Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público, para o encaminhamento às autoridades competentes para as providências cabidas. Mariana, muito obrigada, mais uma vez você deu uma aula, um show de sabedoria, de empatia, de acolhimento com todas as mulheres brasileiras, com nós mesmas, sou sua admiradora, você sabe disso e uma grande amiga. Muito obrigada. Eu parabenizo vocês. E para terminar as três palavras, antes de eu deixar a Vanessa fazer a salvação e sinais. Eu acho que ficou muito claro na fala da Dra. Mariana, eu quero agradecer também por ser super elucidativa muito clara, lúcida, que não necessariamente uma violência é um crime. Então, nós estamos falando de violência contra a mulher. Algumas delas não são capituladas como crime, como a Dra. bem lembrou, que não existia o crime de violência psicológica, mas era uma violência. E que, portanto, todas essas espécies de violência precisam ser denunciadas para chegar no Ligue 180 e na ouvidoria das mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, preparadas para esse enfrentamento. Foi muito importante você ter falado isso, Vanessa, porque eu quero mostrar para a mulher a importância de romper o silêncio. Só denunciando, comunicando os fatos às autoridades competentes ou buscando esses canais de denúncia é que nós vamos ter conhecimento da situação que aquela mulher está vivendo para poder apoiar, acolher, orientar e tomar as medidas cabíveis. Sem isso, ela não ingressa na rede que tem um conjunto de políticas públicas para a proteção dessa mulher, para que ela possa voltar para o mercado de trabalho, se ela estiver afastada, para que ela possa ter um atendimento psicológico, um atendimento sócio-assistencial, até um atendimento médico e para que ela esteja protegida muitas vezes, sem saber que está no risco alto. portanto, a denúncia é sempre o melhor caminho. Concorda, Mariana? Concordo e peço que todos metam a mulher na briga de menino. Denunciem, as mulheres tenham confiança no trabalho do sistema de justiça, o Lug 180 está cada vez mais capacitado para receber essas denúncias e fazer os encaminhamentos, toda a sociedade brasileira está engajada, unida para combater a violência contra a mulher. Três perguntas. Políticas públicas. Orçamento. Música. A música tem que parar de incentivar a violência contra a mulher e a objetificação da mulher. A última pergunta que eu vou te fazer. Autoestima. É algo que não foi ensinado para as mulheres por milênios. As mulheres não sabiam que elas poderiam fazer. Muito obrigada. Até o próximo ciclo de diálogos com mais uma convidada especialista sobre o tema para aproximar cada vez mais a sociedade do Lug 180, da ouvidoria das mulheres e do combate a toda forma de violência contra a mulher. Música. 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 Música.